Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje é mais um vídeo E um vídeo com uma novidade Incrível É algo que eu queria há muito tempo Eu tava pensando muito em Abrir uma lojinha Só que eu não sabia como e tudo mais Aí daí Eu Realmente tava precisando de ganhar um dinheirinho extra Porque Como vocês sabem, não sei se todos sabem Mas eu tenho processo de construir a casa Terminei, consegui concluir o ensino médio Estou fazendo atualmente curso técnico Mas Não tô conseguindo um emprego Já coloquei currículo Já me agendei em várias Ajecimentos de trabalho Em sites de emprego Mas eu não tô conseguindo Então eu preciso ganhar algum dinheiro Pra eu Pelo menos poder ajudar Em alguma coisa assim na casa e tudo mais Então Eu decidi criar a lojinha Então a lojinha Tipo, será Assim, coisas artesanais Sabe? Que eu mesmo faço É... Às vezes num vídeo de Comprei pra mim enxoval Eu mostro alguns trabalhos que eu faço Seja de crochê Ou em costurinha e tudo mais Então Eu decidi fazer Abrir essa loja E vai ser mais voltado pra esse lado Pra você também que tá montando O seu enxoval Aí você vê alguma coisa Assim Uma exclusividade que eu fiz Tipo Um puxa-saco que eu fiz E você gostou Aí você também vai poder adquirir Pra você também Colocar no seu enxoval Na sua futura casa Ou se você já é casada E tem uma casinha Conseguir aí Se ajudar, né gente? E vocês ter um pouquinho Do que eu faço Aí na casa de vocês Vai ser bem legal Então Pra você que não me segue No Instagram Me segue lá É Amanda.Ramos321 Tá? Me siga lá Porque Foi por lá que assim Eu fiz a votação Perguntei Se É... Se vocês achariam legal Que eu abri São lojinho E tudo mais E veio várias meninas Que apoiou Disse que sim É... Algumas deu dica Do que eu vender Algumas peças de crochê Pra vender É... E outras peças também Então foi bem legal Eu gostei muito De interagir com as meninas Assim... Sabe? Senti mais próxima de vocês E daí também Eu fiz a votação Do nome da lojinha E daí É... Eu decidi colocar O nome da lojinha Apenas detalhes Porque eu achei Assim É simples E realmente Assim São detalhes Que eu vou fazer Confeccionar E são peças únicas, né? Que no mercado Vocês não vão encontrar E assim Eu posso adaptar Com o gosto de vocês Então vai ser bem legal Interagir com cada um de vocês Então eu aguardo Todas por lá Tá, gente? Pra vocês verem lá O meu trabalho E tudo mais Então... É... O link da lojinha Vai estar aqui embaixo Tá? E assim... O nome da loja É... Na pesquisa Quando você pesquisar Eu coloquei... É... Arroba, né? Lojinha.ad Ad é porque é apenas detalhes Tá? Eu não coloquei o nome da lojinha toda Porque senão ia ficar muito grande E é fácil de você decorar Então... Divulgue Pra pessoas assim Que vocês sabem Que também tem interesse Porque daí vocês vão estar me ajudando Então é isso, meus amores É... Eu espero assim Que eu consiga Que eu consiga ter um público bom, né? Uma vinda boa E que eu consiga arrecadar assim Um DM pra me ajudar Em relação a uma casa e tudo Porque a situação tá difícil mesmo, gente E assim Às vezes eu fico... Sabe? Às vezes eu fico triste Assim, chateada Porque tem muitas pessoas Que às vezes Chegam aqui no canal Realmente estão com essa história E simplesmente perguntam Ah, por que você não vai trabalhar? Ah, você não pode estar dependendo dos seus pais Seus pais não podem estar bancando você Não, gente É assim A situação tá difícil Porque assim Aparece emprego Eu não vou dizer você que não aparece Porque aparece Mas com experiência Experiência de seis meses De um ano e poucos meses Mas quer experiência E como eu tô atrás De um primeiro emprego Assim Um emprego mesmo De receber um salário E tudo mais Então eu ainda não tenho experiência com isso Eu já me virei muito Eu já vendi bijuteria já Jóias já Já vendi muita coisa assim Às vezes eu lembro Que na escola Pra eu arrecadar dinheiro Às vezes assim Aí Eu fazia lacinho Laço de... Com pedacinho de pano mesmo E aquelas presilinhas assim De cabelo Eu colava cola quente E tudo E vendia por um real Na escola Então assim, gente Eu tenho vontade Muito de ir trabalhar Tudo tem um trabalho fixo Com um salário fixo Mas não consigo Então eu resolvi Criar a lojinha E eu tô muito feliz E assim Há tempo eu tinha Vontade de ter um negócio Assim próprio De poder conseguir crescer Eu não sei se vai dar certo Mas Deus tá na frente Se for dar vontade De Deus Vai dar certo Se não Não Ele vai abrir a porta Mas assim É tudo no tempo Né, gente Então é isso Esse vídeo é só pra avisar vocês Que eu tô com uma lojinha nova O link vai estar aqui embaixo Espero todas por lá Tá, gente E é isso Como eu tô começando agora Eu só tô trabalhando agora Com depósito bancário E eu vou trabalhar com 50% Então Assim que a pessoa fizer o pedido Ela vai pagar 50% E Um dia antes de Tipo Eu finalizei a peça Aí um dia antes De eu ir no correio E entregar Aí Deposito os outros 50% Mas durante esse período Que eu vou estar confeccionando a peça Eu vou estar mandando foto Como é que tá o trabalho Tudo mais Então vai ser bem legal E eu espero muito que vocês gostem Então Não esquece de curtir esse vídeo E se inscreve aqui embaixo no meu canal Super beijo Bye bye E até o próximo vídeo Tchau